Depois você tem que saber o tipo de plantas, né? A decisão das plantas, por exemplo, é sua. Você que vai lá e escolhe a sua planta. Porém, olha aqui o porém. Eu também sou assim, eu gosto de escolher as plantas que eu gosto. Porém, você tem que saber, assim, considerar. Você tem que considerar muito a posição solar. Aquele primeiro item. Esse é um truque muito básico para você não errar ou criar o seu jardim, né? Aí você, sabendo a posição solar, você vai comprar a planta certa. É básico, tá? É muito básico. E aí é o seguinte, né? Porque se ela tem sol, se tem sombra, você vai adquirir lá na floricultura da sua região. Eu disse, olha, eu quero uma planta para o sol. Forte, resistente, não pode ser árvore, por exemplo. Porque meu terreno é pequeno. Se não é poder plantar uma árvore grande, né? Daqui a pouco eu já falo sobre isso, mas peraí. Se você quiser, por exemplo, um jardim florido, você tem que saber se você tem tempo para dedicar esse tempo para as flores. Porque a manutenção de um jardim com flores tem que ser intenso. Você tem que dispor de tempo para isso, para cuidar dessas florzinhas. Já se você não tem tempo para cuidar da manutenção, porque é muito fácil plantar, mas o difícil é manter, né? Então, para manter um bom jardim, saiba escolher plantas perenes, duradouras, que vão te dar um conforto na manutenção. Esse conforto na manutenção seja com poucas podas, poucas limpezas, poucos cortes, né? E aí, então, você vai ser muito mais feliz adquirindo a planta certa.